. . ... ... . . . Fiquei discutindo o filme Tô no rajada Vinte e quatro, Miraka não abre Ah, agora não Vovô Vai de burro pra burro Deu ele, ó Vinte e quatro, tela cortada Boa Vai parar de pisar, cara Porra, mano Do caralho Você é um idiota, cara Prende o bugapasso Mano, os caras tão desculpando muito bravo aqui no DM, velho Provo de... De... De acerto Ó, vele E o LF9 E o Rumona aqui discutindo o filme Olha lá, LF9 e um Rumona aqui discutindo o filme Não, você não se classifica Você vai ser um lixo Parece que você tá 10 anos que você vai ser horrível Ah, tá com muito força O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?